A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FONDE DOS AMORS EXPLOR O hino é uma lição, uma soma de transição O lento é uma canção e a lua afacou-la O livro é uma mulher, só passa a quem souber E aprenda-se a dizer saudade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL